Sexta-feira, sextou o povo de Deus e nós estamos finalizando a nossa lição. Aqui ó, fechando a lição. Na próxima semana a gente vai falar sobre parábolas, histórias que transformam. E estou assim com muita expectativa dessa lição, viu, no trimestre que vem. Vai ser muito legal. Mas antes da gente finalizar, eu quero trazer para vocês aqui um questionamento que está aqui no finalzinho da lição de sexta-feira, que fala assim, Como você pode compartilhar nossa esperança com pessoas que você conhece, que ainda não aceitaram Jesus? Eu entendo que vários de vocês estão vivendo dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma universidade, onde a cosmovisão das outras pessoas todas são contrárias à sua. E eu tenho certeza de que muitos de vocês, ao se posicionarem dentro de sala de aula, são execrados pelas outras pessoas. Onde é que já se viu pensar nesse jeito, que forma mais retrógrada, etc, etc, etc. E você está defendendo valores, são valores bíblicos. A gente tem que testemunhar, só que é importante a gente testemunhar do jeito certo. E a melhor forma de testemunhar é tendo você e eu uma vida transformada. As pessoas vão olhar e vão falar assim, aquele camarada ali, ele ama de verdade. Por quê? Porque o amor que ele tem não é um sistema de poder que ele quer, mas é o amor que vem do próprio Deus. É diferente. Você está entendendo? Aquele sujeito ali, ele preza pela verdade, ele fala da verdade, mas ele preza a verdade. Por quê? Porque a verdade é um dos principais pilares do cristianismo. Quando você tira o cristianismo de lado, a verdade também é um princípio que basicamente não é respeitado em lugar nenhum. Então, vamos viver o evangelho na sua plenitude, aonde a minha vida seja um sermão no megafone, pregando para todas as pessoas. E aí as pessoas vão olhar para você e falar assim, pô, me fala um pouquinho sobre o que você acredita. Então, vamos viver o evangelho e muitos vão perguntar a respeito dele. E nessa hora, você ora para que o Espírito Santo coloque na tua mente as palavras corretas e que o Espírito Santo possa abençoar o coração das pessoas a estar preparado para receber a mensagem. Seja você uma bênção aonde você estiver. Deus abençoe. Até o trimestre que vem. Valeu, gente! Um abraço! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma